Olá a todos! Eu sou o João Ratinho e este é o canal do Ratinho Hoje, aproveitando a nossa massa folhada, que nós fizemos já há alguns tempos e o link vai estar aqui para que vocês possam ver como é que se faz para massa folhada Vamos hoje, então, fazer pastéis de nata Tão famoso, tão português Por isso, vamos lá, vamos embora, vamos aprender a fazer pastéis de nata Para os pastéis de nata, vamos necessitar de... 500 ml de leite 1 pau de canela 60 gramas de farinha 500 gramas de açúcar 7 gemas E ainda 250 ml de água No tacho, vamos colocar quase todo o leite Deixamos um pouco de leite, assim Onde iremos dissolver a farinha neste leite Colocamos o pau de canela E deixamos até ferver Entretanto, para aromatizar, pode utilizar qualquer tipo de aromatizante Pode ser essência de baunilha, pode ser um licor Pode pôr agora um pouco de aromatizante, se quiser Quando começar a ferver, colocamos a mistura do resto do leite com a farinha E mexemos E vamos mexendo Vamos mexendo E a água Misturar bem Misturar bem Quando começar a ferver Deixar ferver durante 3 minutos Ao fim de 3 minutos a ferver, retirar do lume Misturar bem Vamos agora juntar a calda de açúcar Ao preparado anterior Misturar bem E misturar bem Misturar bem Juntarmos agora as 7 gemas E misturar bem Pegamos na massa folhada E vamos estendê-la num retângulo Quando a massa estiver na espessura Uma espessura não muito fina Vamos pegar numa faca e vamos cortar Cortamos então Num retângulo E vamos pegar na massa E vamos enrolar Para fazer um rolo, um pequeno rolo E já temos o nosso rolo feito Pronto Agora vamos cortar este rolo em fatias de mais ou menos 1 centímetro de largura E já temos o rolo partido em pequenas fatias Pegamos agora Pegamos agora nas nossas formas Nas formas que nós queremos utilizar Colocamos uma fatia do rolo que cortámos dentro da forma e vamos com os dedos espalmar e forrar e forrar toda a forma E agora enchemos todas as nossas formas com este preparado E agora é colocar no forno a 250 graus pré-aquecido a 250 graus durante cerca de 17 minutos E aqui estão os nossos pastéis de nata Confesso que não ficaram com o aspecto assim Não ficaram com aquele aspecto das pastelarias Também porque o jeitinho não foi muito Porque ao pôr a massa nas formas também o jeitinho não foi muito Mas, em questão de sabor Garanto-os Estão muito? Muito bom Bom Como tenho isto tudo para comer, bom Até à próxima Tchau, tchau